Os dados divulgados nesta quinta-feira demonstram que o número de infectados com a Covid-19 em Coronel Domingos Soares saltou para 101. A maioria trabalhadores da empresa que está construindo a PCH Foz do Estrela, pequena central hidrelétrica no rio Iratim, a 30 quilômetros da cidade. Na lista da Secretaria de Estado ainda aparecem 87 casos, porém, de acordo com o chefe da 7ª Regional de Saúde, Anderson Nezelo, esse número também vai chegar na lista do Estado, mas é um processo mais dentro. A empresa, prudentemente, ao ter notícia de que tinha alguns infectados, tomou por liberdade, por precaução, testar todos os seus funcionários. E assim o fez, e é óbvio, os casos apareceram. Muitos deles já com IgG, que já passaram até pelo período da doença, já estavam com os anticorpos e talvez nem saberiam. Então, mas foi proposital isso, com certeza teremos mais casos aparecendo nos boletins oficiais. Ainda não conseguiram repassar isso para a Secretaria do Estado, mas é muito provável que alcancemos o número de 100 pessoas que vão estar portadoras. Em coletiva e imprensa online, nesta quinta-feira, a Secretaria de Saúde, Sandra Maria, e a Prefeita, Maria Antonieta de Araújo Almeida, explicaram que todos os infectados se encontram bem e que o município e a empresa, em parceria com a Regional de Saúde e atendendo recomendações do Ministério Público do Trabalho, tomaram todas as medidas para cuidar dos doentes e impedir a proliferação da Covid-19. Muitas atitudes pela empresa, que foi bastante responsável nesse sentido, tomou todas as precauções. Mas, propositalmente, ela também fez uma estrutura física diferenciada, tanto para aqueles que ficaram na obra, dividindo aqueles que estão positivados e os não positivados, e aqueles positivados que têm um sinal clínico um pouquinho mais exacerbado, a empresa alocou residências dentro do município de Coronel Domingos Soares e está monitorando com uma enfermeira diuturnamente lá, que está morando dentro dessa residência, para que, se algum caso se agrave, tenha uma resposta mais imediata para a unidade hospitalar.